Noga vai de Zenyatta Já que o Ozefri vai de Winston Ih, ó, a gente aprendeu, hein Bom, tá É que eu ia falar que a ultralada faz diferença na hora do tour Mas eu queria, eu queria ir rápido Tudo bem Caô Reaper ou... o Tracer? Pode ser... É Tracer, né? Reaper, Reaper, é Tá Inclusive, JP, eu tava vendo outros campeonatos e tinha Lucius Zenyatta E eu ficava, hum, Lucius Zenyatta Ai, adoro essa competição Vem cá, bicho, pega na minha mão Ai, peraí, tô indo Ai, que cedo Que a paz esteja ao seu lado Que a paz esteja ao seu lado Que a paz esteja ao seu lado Vamos tentar sincronizar, quero um screenshot, vai Saudações Que a paz esteja ao seu lado Peraí, três Dois Um Vai Ups Eita, peraí que ele bloqueou aqui Peraí, peraí Três Dois Um Um Três Dois Um Ai, eu acho que foi Ah, bora lá O Reaper falou que a gente tem Cinco Quatro Ok, gente Pela curvinha Esquerda Isso O Macaco O Macaco vai pular Novo Mas eles já estão ali Foi do Maker Pula nela, Macaco Pula nela Saiu Ótimo Ótimo Tô dentro Pera, me matou a esquerda Volta Reagrupa Já levaram dois deles E foi o Healer Vai Vai que eu levo o Noga rápido Eu tô morrendo Ah, não Cara Caraca, a Fara veio do nada, cara Estava em cima de você Vamos que a gente recuperar mais rápido que eles Estou com você Tem dois snipers lá em cima Bora pela esquerda Esquerda, esquerda Macaco atrás Por aqui, eu já tapei Nossa, todo mundo ali Onde vocês foram? É Vamos, vamos, vamos Esquerda total Esquerda total Esquerda total Esquerda total Porra Tô me seguindo aqui Vai, vamos, vamos Esquerda, esquerda Vocês tão vendo todo mundo passando Tô vendo todo mundo passando Para o dele, uma aqui, né Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Mercy, Mercy A gente se separou Tá de causa aí, gente É a grupa O excesso de confiança Quem é que tá pegando o ponto? Certo Ou não Pera aí Mercy Mercy low Vocês vão morrer na frente Vocês vão morrer na frente Eu vou esperar aqui Tá dano não O time de lá é muito magrinho Eu tenho ult aqui daqui a pouco, hein Tá segurando Ok, vamos Que a gente tem que focar na Mercy Dois morreram Bora Bora Mercy, Mercy, Mercy O excesso de confiança Gente, eu vou ultar Olha, se você voltar Olha, se você voltar Tá no ponto Morreram 3 Eu vou de Mercy Estou conquistando o objetivo Estou conquistando o objetivo Quase matei o Hanzo Morreram 3 Caraca Só vai Só vai Só vai direto pro ponto Só vai direto pro ponto Só tem Hanzo e macaco no ponto Por dentro Por dentro Por dentro Por dentro Oh, carai Da adversidade Surge a oportunidade de mudança Vou trocar de coisa Troca 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 pro Tracer Que eu acho que vai ser melhor Abra um fogo Faltar você aí, cara Tracer aqui Volta, Noga Volta, Caô Maravilha com você A grupa aqui Eles estão tentando fazer novamente Na frente Volta, Volta Volta Cadê ti? Aí, bora Não Também tem Eita Tuca Não vai tanto na frente Bora, gente Pela frente mesmo Pela frente mesmo Pela frente mesmo Cuidado Matar a Muncy, né? Cuidado com a Hanzo Cuidado com a Hanzo Cuidado com a Muncy, Muncy, Muncy Isso aí, time Isso aí Vai, vai pra frente Estou sem Muncy Morri no ponto, viu? Mas eu estou bem Ih, tem um Hanzo Um Hanzo me matou Vai que eles estão com menos E eles demoram mais pra voltar A repetição Leva A maestria Estou chegando no ponto 3, 2 Faltam 60 segundos Quase, ele está com o ult Quase, ele está com o ult Quase, ele está com o ult Fala com o macaco Fala com o macaco Fala com o ult Fala com o ult Ah, meu Deus Deve atacar, né? Vai que eles estão com o ult Parar de esconde Parar de esconde Eu vou me esconder Está todo mundo vindo Estou longe de vigo Cheio de vigo Parar de vigo Parar de vigo Parar de vigo Parar de vigo Como é que eles estão segurando eles? Ah, vocês morreram longe, hein? Não sei quem resiste Ah A Weedl está em cima, gente Ela me matou saindo da base É, ela está com o ult Está ganhando tudo Sim, a Weedl está solto GG É, eu quero chamar a atenção Para uma coisa Como eu comentei Espera eu terminar E a gente viu o que rolou E não mudou comp É... Cara, com Double Sniper A gente precisa de escudo As áreas não seguras A morte dos cismos É verdade É, Dotec e Zenyatta Estavam morrendo o tempo todo E a gente não se atentou a isso Faltou o Reinhardt É, Reinhardt ou... Cara, qualquer escudo Se o macaco Proteger-se mais Mas tem que agitar Ah, ela vai me matar lá Agora Nossa Nossa Pois é, Double Sniper, cara A gente... É tempo Nossa Ou vou pegar a Risa aí Não sei, cara Bom, é isso